Muri, você pega o lançou! Quando ela bebe catuaba, ela fica safada e nenhuma se compara quando ela tá louca Quando bebe, fica excitada e se mistura com bala e come essa coisa Porque ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, vai, vai Ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, vai, vai Quando ela bebe catuaba, ela fica safada e nenhuma se compara quando ela tá louca Quando bebe, fica excitada e se mistura com bala e come essa coisa Porque ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, vai, vai Ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, 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 vai Porra, Murilo Azevedo! Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir? Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra! Quando ela bebe catuaba, ela fica safada e nenhuma se compara quando ela tá louca Quando ela tá louca, quando bebe, fica excitada e se mistura com bala e come essa coisa Porque ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, 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 vai Ela é selvagem, ela é safada, bebe catuaba e depois vai, vai, vai Quando ela bebe catuaba e depois vai, 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 vai Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original